Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Cédula de Companhia. Apresento hoje então uma Cédula de 5.000 Cruzeiros de 1990. Essa Cédula está aqui em 5.000 Cruzeiros, quem emite é o Banco Central do Brasil. Aqui vem a enumeração da Cédula, a série e a enumeração. Quem assina aqui é Marques Moreira e Francisco Grosso. Temos aí Carlos Gomes, nascido em 1836 e faleceu em 1896. Ele é o mais importante compositor de ópera brasileira, de estilo romântico. Alcança aí grande destaque aí na Europa. Ele é o compositor da obra famosa que é o Guarani. Então esse daqui é o compositor de Guarani. Temos aí Carlos Gomes sendo homenageado a essa Cédula. A Cédula Azul é bonita. A Cédula é interessante. Então ela é uma flor de estampa. Temos aqui o outro lado. Então temos aí a representação. Aqui é uma estátua de Carlos Gomes sentado. Ao lado aí de um piano. Então temos ali o teatro onde são apresentadas as suas óperas. Está aqui 5.000 Cruzeiros. Então está aí uma Cédula de 1990 de 5.000 Cruzeiros. Aqui é uma Cédula interessante e importante aqui na nossa coleção de Cédulas Nacionais. É uma Cédula muito bonita e é uma Cédula importante. Está aí então 5.000 Cruzeiros. Uma Cédula bonita com Carlos Gomes então aí sendo homenageado. Grande compositor nacional. Então temos aí uma Cédula de 5.000 Cruzeiros. Espero que vocês estejam gostando do tema do canal. Desde já mesmo muito obrigado e fiquem todos com Deus.